Estou só Estou só Com o peito doente vazio Chamando você É você É você que foi embora dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Não esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois Não esqueça Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim Estou só 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 Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra hora Amor perfeito resistia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Ah, se o Senhor para sempre te levou E ao menos me deixou por fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser o pai, ser o Senhor No hospital, na sala de enfermeira Pela vida se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Então vi você morrendo Se dormir me despedindo No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Quais poucos se esvazerem Então vi você morrendo Se dormir me despedindo Eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Eu sinto muito difícil pra mim Dicar porque me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se que eu ando Não vou dar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar E eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Eu sinto muito difícil pra mim Dicar porque me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininhas, meus amores Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou reforçar Do seu coração Nesta hora Não quero pensar Só quero tocar Do seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me alcançar Do seu coração Nesta hora Não quero pensar Só quero Tocar o seu corpo com as mãos Vem alcançar Vem alcançar comigo Vem alcançar 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 E quando esta chance chegar Eu vou me alcançar Do seu coração Vem alcançar Vem alcançar Vem alcançar Eu vou alcançar Vem alcançar Vem alcançar Nesta hora Vem alcançar Vem alcançar Vem alcançar Vem alcançar Vem alcançar Vem alcançar Eu vou-l passes Vem alcançar Vem alcançar Vem alcançar Vem alcançar Ele Central Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o avarecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o avarecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Que em mim uma paixão nascia Entre a penumbra o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Mas reputou sonhos meus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o avarecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo o avarecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho canto Já não faço mais serenada Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Molhado com os pingos da noites Cantei vendo o avarecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer O que é isso? O que é isso? O que é isso?